Bom dia, Leste e Nordeste de Minas, sobe o som que eu quero ouvir. Na hora boa, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste para inaugurar a semana de informação, para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, ó! A partir de agora, você já sabe, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com assinatura da Pioleira TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação! E vamos que vamos, com a bênção de Deus, não me abandone, vem comigo o BG dessa segunda-feira, primeiro, eu avisei que estava acabando o ano, primeiro dia, primeiro de agosto, é, primeiro de agosto de 2022, já está no ao BG, hoje é dia mundial da amamentação, aí, Lamonier, dia mundial da amamentação, que maravilha, hein? É, se todos nós estamos aqui, assim, fortes, vigorosos, é porque um dia alguém nos amamentou, né, Lamonier? Graças a Deus, né? Temos imagens, ó, o vivasso da super lente da TV Leste, no alto da Ibituruna, mostrando a região central de Governador Valadares, ali é a região do shopping! shopping, é isso mesmo, não é, Jair? É um shopping, olha lá, no fundo é um shopping, olha lá, aonde está aquele arvoredo ali, ó, as árvores, é a praça da estação, é, estação ferroviária de Governador Valadares, temperatura mínima de 17 e máxima de 28 graus, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens, você vai ver no BG, vem comigo! Fim de semana violento nas rodovias da região, acidentes com vítimas fatais são registrados no Vale do Aço, na Zona da Mata e no Vale do Mocuri, é, tio é preso suspeito de matar a sobrinha, isso foi em Itaipé. Polícia apreende mais de 80 quilos de drogas em Governador Valadares, uma empresa pode sequestrar uma criança de 5 anos em Lajinha, aí! Tem esporte também no BG, tem sua participação pelo WhatsApp 99111443, não acompanhei quase nada, o Corinthians ganhou? Ganhou? E o Palmeiras? Ganhou também? E o Galo? Perdeu 3 a 0, e o Cruzeiro só empatou, e o América ganhou. Daqui a pouco o Noticiário Esportivo, obrigado por sua companhia, você que está na fanpage da TV Leste no Facebook, você que acompanha os bastidores aqui no Instagram, no novo Instagram da TV Leste, arroba TVLeste OF, no meu pessoal, vamos juntos, misturados e abençoados!